Na ponta para o Pedro Henrique, pintou o Reinaldo, na hora de bater de pé esquerdo, pega mal na pola liga de fundo, é tiro de meta da fila. Quando ele engatilhou, ele aproveitou pra calçar a pantufa, né? Um chute fofo, fraco, do lado esquerdo do goleiro Gabriel Grando, fica pedindo desculpas ali o Pedro Henrique, tá 1 a 0 não, tá 2 a 0 o Grêmio. Pague Pan Rizul, quem tem passa bem, sem filas, em pedágios e estacionamentos, pague tudo no cartão de crédito Pan Rizul. A bola viaja no campo de frente, vem para dominar a bola para o Internacional, até com uma certa dificuldade ali o Campanharo no duelo com o Vitelo, ele recuou para o Mercado. Campanharo volta, bola para o Mercado, pelo Neib, ele joga na esquerda, Tauan Lara deu o corte em cima do Vitelo, tocou para Campanharo. Luiz Soares apertou, bola adequada para o Mercado, Mercado no meio, bate na direita para Moledo, Moledo joga para o ataque, tentando explorar a velocidade do Pedro Henrique. Kahneman em cima dele, encurtou o espaço, a bola tá fora do campo e a lateral para a equipe do Grêmio Cobrai, olha o Renato aproveitou e veio num tete-a-tete ali com Kahneman, é o da fila. No ouvidinho, Daniel, botou a mão no ouvido para ninguém escutar, falou alguma coisa para o Kahneman e a lateral Grêmio no sistema defensivo. Quer falar algo aí, Calvini? É que com essa mudança de lado, agora vai ter de novo esse embate mais direto entre Pedro Henrique e Kahneman, né? Ficou muito marcado no primeiro Grenal ainda do Campeonato Gaúcho e o Gustavo Martins entrou do lado direito da zaga, né? Com isso o Bruno Vini, que estava por ali, agora centralizou, né? Na vaga onde estava o Bruno Alves, mas deve ter sido até algo em relação a isso, né? Porque o Pedro Henrique vai tentar forçar a todo momento para cavar um segundo cartão amarelo para o Kahneman e a expulsão. Aquela dor que fica após futebol, aqueles maus jeitos, a dica é que é uma dor contra a dor, isso é efervescente, que auxilia no alívio de dores musculares e funcionais. Garanta o seu! Bola de Romulo, tentou na frente para Pedro Henrique, vem Kahneman, joga a bola para fora e a lateral em frente ao banco de reservas do Grêmio, é lateral para o Inter no ataque. Lateral cobrado, bola ao lado da grande área, Lampatric protegeu, meteu a traça para Romulo, mas ajeitou, vem para o fundo para tentar a jogada firme na bola, o Vini ganha. Ela fica para Reinaldo ao lado da grande área do Grêmio, joga à frente, Carbaggio dizia de cabeça, bola veio para a moleira e corta, responde por lá o Bruno Vini, volta a bola para o time do Internacional, tenta a frente, o Grêmio retoma, o Soares mata no peito, põe na grama e falta! E o Soares está a pé da cara por ali, ele estava dominando a bola, arrancando o mercado, veio e fez a falta da final! Tirando o sal dele, né, porque estão batendo no homem feito bicho. Agora, Soares fica...